Olá, amigas e amigos, sejam muito bem-vindos ao On The Road. Eu já testei aqui a Amarok Xtreme 2021 V6 e agora chegou a vez da versão de entrada Highline. Sim, de entrada, porque as quatro cilindros agora se quiser só venda direta, frotista, empresa. Só que hoje o teste vai ser um pouco diferente. Eu não vou só falar do carro, eu vou falar como é usar uma picape no dia a dia, uma picape média. Então roda a vinheta! É o seguinte, pessoal, lá no meu perfil do Instagram, muita gente vem perguntando, essa picape ou aquela picape, picape média, é boa para usar no dia a dia? Então eu resolvi fazer o teste e escolhi a Amarok porque eu acho ela a melhor picape do segmento, a que tem melhor dirigibilidade, mais gostosa de dirigir e ainda tem um motor que é um espetáculo. Ficou mais potente nessa linha 2021 com 258 cavalos, podendo chegar a 272 com overboost. Mas como é que ela é para rodar em ruas estreitas, dia a dia do trânsito, rotatórias e estacionar? É isso que você acompanha comigo e depois, claro, eu vou te mostrar os detalhes dessa versão de entrada que custa R$ 265.280, são R$ 14.300 a menos que a Xtreme. Antes de começar, deixe o seu like no vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Vem! Estou circulando aqui pelo meu bairro, aquela saída que você dá para ir ao mercado, ao shopping, né? E as ruas aqui no meu bairro, elas são largas algumas, mas algumas bem apertadinhas. Essa aqui com o carro parado não é das mais tranquilas. Vamos ver como é que a Amaroka se sai tendo de dividir espaço aqui com outros carros em ruas estreitas. Ups! Vamos ver, vamos ver, ó, mas passou perto, hein? Passou perto. Tem que dar aquela paradinha com o carro, ó, agora vem o Ford de cá, mas eu consegui me deslocar para cá porque eu não tinha nenhum carro parado, deu certo, senão até com o Ford de cá ia ter que dar a parada. Agora, em compensação, passei na valeta, ó, catapum! Nem sente, gente, vai que vai, não tá nem aí. E é uma coisa impressionante nessas picapes para passar em valeta, para passar em lombada, é uma beleza. E isso não tem o que reclamar. E agora eu vou tentar estacionar na rua, hein? Você chegou naquele lugar, não tem vaga para parar, você acha uma para fazer uma balizinha. Vamos lá? Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu! E olha que a vaga aqui é grande, hein? Será que vai dar? Será que vai dar? Tá. Sensor de estacionamento tem que ter, mas o bom é que ele não é muito escandaloso, ele não começa a dar xilique muito antes. Gente, não é que eu consegui parar na vaga, mas olha, coloquei em par que ele não para de gritar, então vou ter que silenciar aqui o sistema de estacionamento. Eu parei, hein? Eu parei, eu tô orgulhosa de mim mesmo, porque quando eu penso em sair com uma picape em um lugar que não tem estacionamento próximo, eu quero chorar. Mas deu tudo certo, mas vocês sabem, né? A vaga era grande, não é assim sempre. E quanto a pisos imperfeitos? Ela pula bastante, mas não é algo que, ai, que incômodo. Vou passar em uma buraqueira agora. Dá uma puladinha, né? Picape, mas não é acúmulo desconforto e também não é tão gostoso pra ficar andando assim no dia a dia, né? Pula muito? Pula, pula muito mais que um carro de passeio. Não é um carro de passeio, é uma picape. Agora chegou o momento do infortúnio. Eu tô com essa picape há quase uma semana e eu admito que algumas vezes eu deixei de sair com ela. Porque tirar da garagem, ok, mas colocar... Vou mostrar pra vocês, tá? A minha vaga é boa, é fácil de parar. E eu paro qualquer carro aqui de primeira. Audi RS7 de 5 metros, touro. Olha só. Olha só o trampo pra parar essa picape na minha vaga. Você acha que tá indo, ó. Você acha que vai certinho e, de repente, ela foi pra um lado completamente espalhado. Ainda bem que não tem nenhum carro aqui do lado, porque senão ia complicar ainda mais a manobra. Mas eu não parei na minha vaga, eu parei basicamente na outra. É um misto de direção com o diâmetro de giro longo, com carroceria, com carro grande. Ó, então eu fiz uma manobra. Eu vou partir agora pra segunda manobra. Jogar o máximo que eu puder pra lá pra ver se eu consigo ficar em duas, hein. O que seria uma primeira vez que eu tenho feito é três. E não deu, eu vou ter que fazer definitivamente a terceira manobra. Não tem outro jeito de parar esse carro aqui na minha vaga. Porque ficou invadindo as faixas. Jogando tudo pra lá de novo. Agora foi. Ela coube na minha vaga? Coube. Mas coube por quê? Porque o meu carro, um Fiat 500, é muito pequenininho. Ela invadiu a vaga dele. Se fosse um carro um pouco maior, ia ficar pra fora. Visualmente, a Amarok V6 Highline 2021 é basicamente o mesmo carro de antes, né. O que mudou mesmo foi o motor. E a versão Extreme traz aqueles destaques visuais que aqui a gente não tem. Então, eu mostro as diferenças em relação à versão Extreme. Vocês podem ver na dianteira aqui, V6, como no outro modelo. Tudo igual. Ali os sensores, né. Ela tem o sensor de estacionamento dianteiro. Pelo amor de Deus, precisaria ter mesmo. Faróis principais, quadradões. E os auxiliares LED de uso diurno. Aqui na lateral, vamos começar pela roda. Elas não têm um desenho esportivo como o da Extreme. E tem 19 polegadas. Aqui você vê toda a extensão do carro. A Amarok V6 Highline. Com 5,25 metros de comprimento. Confira aqui todas as dimensões. E uma coisa interessante, ela é super alta. Inclusive, aquele estribo lateral é bem-vindo. Porque senão, ficaria difícil o acesso ao carro. Mas ela é só 3 centímetros mais alta que o Bronquinho, o Bronco Sport. Que é um carro que pode até não ser dos mais compridos. Mas é bem altinho. Então, continuando. O grande destaque aqui, na Amarok Extreme, fica nessa parte. Com um Santo Antônio aqui, super lindo, né? Que a gente não tem na Highline. A Highline fica com um visual mais simples. Mas tem também a capota marítima que o outro modelo oferece. Capacidade de carga de mais de 1.100 quilos. Uma olhada na traseira, os logotipos Amarok V6 Formotion. Formotion é o sistema de tração da Volkswagen. É uma traseira bonita? Contem aí pra mim na caixinha de comentários, se vocês gostam. Esse apoio aqui pra acesso à carroceria. Aqui, ó. Pro carro poder guinchar outros modelos, né? O estepe, como é comum nas picapes, fica ali na parte de baixo. O interior é bem igual, o da versão Extreme. Painel convencional, ótima leitura. Mas, né? Essa telinha de TFT aqui, é bem sem gracinha. Não tem muita coisa bacana. Posso mudar a informação que vejo aqui. Autonomia de 650 km de cilindro. E esse consumo médio de 2 km por litro, evidentemente, está errado. Ela faz um consumo bem melhor que isso, de até 9 km por litro. Estou colocando aqui o consumo divulgado pelo Inmetro. Mostrando pra vocês o multimídia, tela pequenininha, mais sensível ao toque, com direito a navegador GPS. Tem uma coisa que é bacaninha nesse multimídia, aproxima aqui o meu dedo e ela já responde, como no Jetta, em alguns outros modelos. Alguns botões físicos por aqui, é um sisteminha já meio defasado, né? Ar-condicionado aqui, duas zonas de temperatura digital e entrada USB do tipo A, posicionada ali, uma entrada auxiliar. Não temos carregador de celular por indução. Aqui alguns comandos junto ao câmbio, né? Pro controle de tração e pra travar em 4x4 a tração do veículo. E aqui pro off-road, um controle de descida. O freio de estacionamento é manual. Aqui nós temos dois porta-copos. E o acabamento é bem feito, com plástico bem trabalhado, mas falta aqui uma textura mais emborrachada. Outros detalhes da cabine, como espaço interno, que não é legal, você pode ver no vídeo da Amarok Extreme. Eu tô colocando o link aqui agora, porque é absolutamente idêntico. Então eu só dei uma passada rápida pela cabine do carro. Em compensação, quando a gente vai andar numa estrada assim, não tem pra ninguém, né? Nada melhor que uma picape com suspensão traseira por eixo rígido. E nesse caso aqui, a Amarok é uma das poucas que tem a tração 4x4 permanente. Ela não tem a tração 4x2 com opção de 4x4. É um sistema meio diferente, mas eu posso travar a tração aqui também, num 4x4 50-50, que me ajuda um pouco, ou bastante, no off-road. Mas é um carro confortável demais pra rodar aqui na estrada, né? Você pode desenvolver uma boa velocidade, que ela vai com muita desenvoltura. É, vale lembrar que essa estrada aqui de terra não é das mais complicadas, né? Mas coloca um carro baixo, um carro comum aqui pra você ver se vai da mesma maneira. Vai não! Outro ambiente em que a Amarok e as picapes médias a diesel, no geral, se destacam é esse aqui, ó. Rodovias rápidas, como a Bandeirantes, na qual estou agora, de Campinas, em direção a São Paulo. Pra começo de conversa, aqui a gente tá falando de uma picape muito rápida. Ela é tão rápida, mas tão rápida, que em alguns momentos ela passa a impressão de ser mais rápida que a Dodge Ram 1500. A potência é de 258 cavalos, ficou mais forte, né? Nessa linha 2021, como eu já contei, podendo chegar a 272 com o boost, o overboost. E o torque é impressionante. São 59,1 MKGF a 1.400 RPM. Então eu tô aqui a 2000 RPM, aí eu piso. E a picape voa. Nada mais perfeito pra você fazer uma ultrapassagem, pra você ganhar velocidade. Imaginando uma pista simples, aquele monte de caminhão interior do Brasil, você faz retomada aqui de boa com essa picape, porque ela é muito forte. Motor a diesel tem essa característica, né? Entrega muito torque embaixo, então deixa muito bom de retomada, ainda mais como agora, né? Que eu tô com zero carga na carroceria. E aí, teria coragem de comprar uma dessas pro seu dia a dia? Eu acho que isso ajuda a explicar o sucesso da Tour, porque além de mais barata, ela tem muito mais pegada de carro de passeio, acaba atendendo quem quer uma picape, mas não tem necessidade, na verdade, de ter uma picape. As pessoas desejam essa e acabam ficando com aquela, o modelo da Fiat. Essa é a minha leitura. Bem, eu vou ficando por aqui, vejo vocês novamente em breve. Não se esqueça de acionar o sininho pra receber as nossas atualizações. Abração! Até a próxima! Bom dia, parabéns! E aí ab cosinha E aí e aí e aí E aí E aí Você E aí E aí Obrigado.